Vocês são sobreviventes, eu diria, porque eu estou aqui desde as oito da manhã e vi que vocês também estão. Então, muito, muito obrigado. Eu sempre gosto, nas minhas apresentações, de dar sentido para aquilo que nós fazemos, porque senão perde um pouco esse vínculo com a clínica e perde um pouco a paixão por aquilo que nós estamos fazendo e discutindo. E por que nós escolhemos esse tema? Aliás, quem insistiu foi o Paulo, que eu queria, inclusive, mais uma vez agradecer o convite para estar aqui. Porque esse é um primeiro estudo, fase 2, de PCSK9 oral.